Música Escanteio para a cobrança do Renato, vem o desvio! Gol! Do Corinthians! Do zagueiro Iago! No cruzamento do escanteio, a precisão de Renato Augusto, o cabeceio perfeito de Iago! A ocupação do Godeiro Denis, saiu o Danilo, a bola levantada era para ele, olha a sobra com o Iago! Gol! É do Corinthians! Uma linda cabeçada do Iago, de cuca legal! A bola era para o Danilo, ela quicou, o Iago esperto, não teve muito espaço para colocar força na bola, mas colocou no ângulo! Uma linda cabeçada do Iago, no contrapé do goleiro dele! A bola era para o Danilo! E aí A bola era para o Danilo, ele não teve muito espaço para ficar com a bola de água, mas colocou ele para o Danilo!